Eu chamo Morgan Pound, só vim informar que a informação que circula não é verdade e eu sou uma pessoa acessível, fácil de encontrar. Estão alegando a minha imagem com o assassino do doutor Dias. Não tenho nada a ver com isso, sou simplesmente um civil, não sou polícia. Não sou da segurança, não sou nada. Sou funcionário dos caminhos de ferro de Moçambique, CFM Centro e vivo na beira. Então é estranho quando alguém diz que para mim que me viu em uma puta, no assassinato ou deixei o telefone meu cair ou levei tiro. É complicado, mas só quero dizer para ficar tranquilo que eu estou bem. Infelizmente estou sobre algumas ameaças no Facebook, Instagram, que as pessoas que não me conheçam dizem que são de Podemos, dizem que são o que é, não sei lá. Mas estou bem, não matei ninguém e não sou nenhum assassino. Muito obrigado. Abraços.